O que você acha desses jogos RPG? Muito show, não? Se você quer aprender a fazer jogos RPG de maneira simples, que até uma criança pode fazer, então conheça o nosso tutorial Crie um RPG com o programa RPG Maker VX Ace, que vai te ensinar desde o básico como fazer inimigos, construir casas, criar vendedores de itens, até você poder construir uma história completa e uma aventura emocionante. Acesse o link na descrição e comece hoje mesmo a criar seus próprios jogos RPGs.